Um gênio que virou lenda. A partir de ontem, as imagens que Kobe Bryant produziu vão lembrar 20 anos de basquete. O basquete do atleta fiel que jogou mais tempo por uma só camisa. Kobe Bryant. O basquete do jogador que fez 81 pontos num só jogo. O basquete do homem dos 33 mil pontos. O basquete do homem dos 5 títulos de NBA. O terceiro maior cestinha do basquete americano. Ontem foi o jogo de despedida. As dores insuportáveis no ombro anteciparam o adeus às quadras. As homenagens fazem qualquer dor valer a pena. E pra fechar, ele fez incríveis 60 pontos. E os Lakers venceram. Kobe venceu. Kobe é sempre comparado a Michael Jordan. E o ex-jogador dos Lakers, Magic Johnson, disse que Kobe foi a celebridade mais importante de Los Angeles nos últimos 20 anos. Os adversários respiram aliviados. Chega de tentar marcar Kobe. Os torcedores sentirão saudades. E o mundo agradece as cestas de 3 pontos, as enterradas e o show de 20 anos de Kobe Bryant. Kobe Bryant. O gênio que virou lenda. Mamba out. Mamba out. Obrigado.